E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo para o canal Celeste Araújo, sejam todos muito bem-vindos. Joguinho aqui de hoje, trazendo um jogo chamado Block Man Go, é um jogo que lançou aí recentemente. Um jogo muito bem avaliado, que eu super indico vocês estarem jogando. Tá aí com cem mil e poucas avaliações. É o seguinte, galera, o jogo aqui, é um jogo que você pode criar mapas, né, para os outros jogarem. Você também pode jogar no mapa dos outros, né. Esse mapa aqui é um mapa padrão que tem no jogo, beleza. É um mapa aí de PVP. Tem várias coisas para você fazer aqui no jogo. Aí eu vou estar jogando um PVPzinho aqui bacana e estar ensinando algumas coisas básicas aí para vocês. Primeira coisa aqui, ó, já vem aqui, já pega essas bagaceiras aqui, beleza. Aí você pode estar vindo aqui na loja, ó, e criando aqui a tesoura aqui que serve para destruir as camas dos malucos, né. E fazendo isso eles não ressurgem mais, beleza. Aí você tem que... Esse bobão que está farmando aqui, mano. Sai daqui, mano. Deixa para os outros também, ô, seu safado piloto. Tá, ele não quer deixar para ninguém, mano. Eu já vou... O ideal aqui já é começar matando os malucos já, mano. Aí você rouba as coisas dos caras. São quatro times aqui, né. Aí a gente já faz uma... Uma espada aqui de... Ó, o maluco caiu, ó. Quando você cai, você perde tudo, mano. Ó, já vamos para os times vermelhos ali, ó. Dá uma porrada em todo mundo aqui. Já faz essa espada aqui de ferro aqui, já mata todo mundo na boa. O cara do meu time está massacrando geral, hein. Que filha da mãe. Matar vocês tudo, cara. Ó, que droga, ele está com... Um negócio. Toma, topo, 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 topo. Já foi embora, já. Agora é outro embora também. Outro foi embora também. Deixa eu correr agora, senão eu vou morrer, velho. Tem que encher o HP um pouco. Olha o quanto de coisa que eu ganhei aqui, ó. Só matamos os malucos. Beleza. Deixa eu ficar aqui tranquilamente. Minha aqui vai morrer, hein. Tá avisado. Deixa eu... Eu não sei para que serve essa maçã dourada, não, mano. Eu sei lá, velho. Eu vou comer ela aqui de boa. Essa bomba de chama aqui. Será que dá para tirar nos malucos lá, ó? Não dá, moleque. Ah, dá sim, ó. Tem que clicar na espadinha ali, ó. Só que você tem que mirar, ó. Tem que mirar ali, ó. Toma. Bum. Que droga, ela é muito lenta, velho. Que bomba de fogo mais lenta. Ah, não. Estou matando meus amigos, mano. Tem que matar esses caras, tio. Segurar na coisa também bate. Segurar na tela. Cadê o maluco que estava aqui? Caramba, você matou o cara, velho. Isso é muito... Isso é muito mal, mano. Cadê os caras do time? O time vermelho morreu tudo, mano. Vou roubar aqui as coisas dele, ó. Olha que bacaninha. Roubei, ó. Estou nem vendo. O que é que eu posso estar fazendo aqui na loja mais? Fazer umas armaduras aqui para mim. O que é isso aqui? Ferro. É uma armadura de ferro isso aqui? Gastar 20 aqui. Eu acho que é uma armadura de ferro, mano. Olha, ele está com armadura. É. O que mais dá para fazer aqui? É só armadura que tem para fazer? Eu acho que é só dar para fazer armadura, cara. Tem as flechas. Bacana. Eu vou fazer uma flecha aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Falta dinheiro. Ah, tá. Eu vou fazer essa besta aqui mesmo, tá tranquilo? Os caras vêm mexer comigo. Eles vão tomar, mano. Pô, meu time já está acabando com tudo, cara. Meu Deus. Só tem agora o time azul para a gente acabar com eles. Fala sério, mano. Meu time é muito monstro, cara. Enquanto eu estou aqui pegando as coisas, os caras já estão destruindo tudo, velho. Como é que corre isso aqui? Ele não corre não, esse louco. Ah, tem um bonequinho ali. Ah, não. Aqui é para pular. O bonequinho ali do lado é para pular. Eu achei que era para correr. Cadê os caras do time azul? Pô, meu time está muito massacrante, mano. Ó, tem um maluco do time azul lá do outro lado, ó. Fechou. Vamos lá no time azul, que a gente vai acabar com isso aqui agora. Cadê o piloto do time azul? Só tem um agora. Ele está ali, ó. Moscando, ó. Vou matar ele agora. Está moscando mesmo, ó. Que moscão. Sai, é minha vez. Já matou todo mundo. Que burro, mano. O cara do meu time... Pô, você é hacker, velho. Como é que você fez isso? Massacre ele. Como é que você fez isso, mano? O cara pulou no vento, velho. O cara do meu time era hacker, mano. Olha, ele matou todo mundo, doido. Eu fiz 10.4, mano. Tá, vamos mais uma aqui. Bora mais uma aí, que a gente tem que matar mais cara, mano. Esse maluco aí está me tirando, velho. Ele é hacker. Ele voou, mano. Ele estava lá do outro lado do nada. Ele já estava matando o cara que eu ia matar, meu. Cara safado. Dravo. Quando volta a passar, ela dá ruim, mano. Belezoca. Mais uma vez aqui. É... Aqueles... Ó, ali no canto superior direito, né? Os cubinhos ficam piscando, ó. Ah, é para a gente fazer cubo. Lá em cima, no canto superior direito, beleza, galera? É para a gente fazer cubo. A gente vai pegando aqueles ferrinhos ali e fica tudo tranquilão. Vai, filho. Ah, tá. Tem que clicar aqui, ó. Nos cubinhos aqui, ó. Calma aí, ó. Nos cubinhos, mano. Nos cubinhos, velho. Ô, presta atenção. Aí. Tá. Oita, tem bastante aqui agora. Esse diamante aí piscando. Ah, tá. Tá falando para a gente ir para lá. Beleza. Certo. Os caras já fizeram aqui uma ponte. Opa, peraí. Verdade. Esqueci da minha espada de ferro, cara. Não dá para viver sem uma espada de ferro aqui. Tá. Espada de ferro. E minha armadura de ferro também. Fechou. Estamos tranquilos, cara. Dá para quebrar a cara desses malucos fáceis agora. Já está rolando a porrada lá, já, ó. Tem um cara meio estranho ali, mano. É o cara do meu time? Eita, poxa. Os caras de verde estão te matando, velho. Reage, mano. Reage, mano. Reage, cara. Ô. Reage, tio. Deixa os caras te matarem mesmo, hein. Poxa, mano. Vem. Só vem. Vem. Ih, otário. Toma. Toma, né. Ô cara de vermelho aqui, ó. Pilantra. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, seu pilantrão. Vem, vem. Vem. Tá com essa espadinha aí de madeira. Não vai dar em nada, filho. Toma, 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 toma. Não tem para ninguém, não, mano. Vem aqui e vai morrer, tio. Só, só pancada na cabeça. Quem mais vai vir? Tá dando umas travadas. Relaxa, que tá travando. Travar não, mano. Faz favor. Tá travando pra caramba. Vai morrer, vai morrer. Ah, não. Eu vou morrer. Onde eu vou? Vem aqui e vai morrer, hein, zé. Tem que ficar clicando na tela, mano. Esse negócio de segurar não tá dando certo, não, mano. Eu fico segurando. Não tá dando em nada esse negócio de segurar. Deixa eu comer a maçãzinha do amor aqui, amarela. Deixa eu segurar na tela aqui, tá tudo tranquilo. Eu não sei pra que serve essa espadinha aqui, não, mano. Quer dizer, a coisinha amarela. Olha os caras de verde aqui, mano. Vocês estão loucos, batendo no meu amigo. Vocês vão tudo morrer, mano. Tá se mexendo com o cara errado, tio. Tá, vamos cortar umas camas agora. Eu acho que já tá bom da gente cortar umas caminhas, já. Que eu já matei demais aqui, já. Tá, puxa. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Olha o caramba Sou imortal Ninguém me mata aqui não Caramba, mano, vocês não param de ressurgir, tio Eu vou embora, mano Vocês não sabem brincar, cara Não sabem morrer e ficar morto Vai lá, cara Preciso comer alguma coisa, mano Estou sem HP O que eu faço? Isso aqui enxua HP Ah, a maçãzinha amarela enxua HP Legal Cadê a droga da... Ah, a tesourinha tem que fazer aqui Dá pra fazer de boas Pronto, a tesourinha aqui Tranquilo, vamos agora Poxa, olha o retardado aqui, mano Vem aqui, vai tomar, mano Toma Toma de novo, toma Bobão Cara louco de pedra A cama dos caras já morreu Eita, mano Filha da mãe Você vai tomar, cara Você vai tomar, tio O cara é safado, mano Cadê as maçãzinhas? O cara deu uma na minha cabeça aqui, mano Que eu fiquei de zonzo agora Olha que bobão, mano Os caras ficam fazendo ponte, mano Que uns trouxas Te empurrar daqui, seu bobão Toma, toma Aqui é pelas costas mesmo Tô nem aí, velho Tô nem aí, mano Problema Quero nem saber, filho Mano, seu otário Eu mando, seu otário Não manda Vamos pegar aqueles otários Lá da frente, lá Que eu sou imortal Ninguém me mata, não Por que os times azuis É sempre os mais chatos, mano? Tô achando isso aí Uma sacanagem, velho Caramba, só explosão Pra todo lado, mano Cheguei, filho Não tem pra ninguém, não Quando eu chego aqui, já era Toma, toma Seu safado Cadê você também? Toma, você também Então vem, filho Então vem, pode vir Pode vir que não vai dar em nada Pode vir mais um aí Já era, sua cama de merda Ai, deixa eu correr Deixa eu correr Que tem muito aqui Caramba Quase que eu me lasco Tô vindo atrás de mim, não, né? Chubão Deixa eu encher meu HPzinho aqui Que eles tão querendo me matar, mano Esse cara é perigoso O time azuis é sempre o mais chato, mano Sério Eles tão fazendo tracão É uma impressão minha Acabar com esse jogo, mano Vem, 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 vem Eita, poxa Me deram uma olé Já foi mais um embora Mais outro E todo mundo ir embora Acabou o jogo Você tá querendo me bater com essa espada de madeira, filha da mãe? PVP, né? PVP não MVP MVPzão aqui pro pai Olha, choque MVP, maravilhoso 61% de dano Matei as camas Destruí, quer dizer, né? Caraca, o cara é muito bom, mano Fala sério Então, a maneira mais fácil de você matar nisso aqui, cara É Ficar clicando na tela, velho Beleza, galerinha É Quando volta pro menu do jogo aqui A tela fica em pé Fica em modo retrato Aí fora esse jogo, né? Esse mapa que a gente jogou aqui O Bad Horse Tem vários outros mapas aqui, mano Super tops Tem de corrida É tipo um Roblox, cara Só que com muitas coisas aqui pra você fazer E eu creio que também dá pra você criar Mapa Sem precisar É De computador, né? Porque no Roblox Pra você criar um mapa Você tem que precisar de computador Meus projetos aqui Eu creio que dá pra Fazer sem precisar de computador, né? Creio eu que dá pra criar um mapa Pra você precisar de computador Não sei Mas aí só vou saber mais pra frente Aí no jogo, ok? Cara, eu curti muito o jogo Você curtiu Não esqueça daquele like Se quiser uma continuação do jogo Aqui no canal Por favor Não esqueça daquele like Daquele comentário aí Pra fortalecer Se inscreve Ativa o sininho aí também É Pra você que curtiu aí o canal O canal bem bacana Sem várias notícias do Brasil e do mundo Tudo praticamente atualizado Tem entretenimento Curiosidade Tem informação Tem muita gameplay Muito futebol Tem notícias aí Diversas E é isso Se você curtiu o conteúdo do canal Já sabe Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Comentar Pra fortalecer Tamo junto Até a próxima E fui